Gente, vou dar uma dica pra você maravilhosa. Que é uma bebida diferente, né? Um drink. Água. Se você puder beber dois litros de água por dia, é boa a saúde. Desculpe, gente. Eu sei que vocês estão ao vivo. Desculpa interromper, mas eu tô com um problema muito sério, muito urgente. Que eu acabei de chegar em casa, eu fui colocar ração pra minha gata e simplesmente, Rose, a ração desapareceu. E eu vim aqui te perguntar se de repente, assim, não quero te ofender, se de repente você não comeu a ração da gata. Como é que é, Dona Odete? A senhora veio aqui no meu programa ao vivo pra saber se eu comi a ração da gata? Rose, pelo amor de Deus, não se ofenda. Eu só te fiz uma pergunta porque eu sei que a ração que eu dou pros meus animais é muito superior ao sabor daqueles biscoitos de água e sal que vocês compram no supermercado, nas lojas, venda que vocês falam, não é isso? Ô, Dona Odete, por que a senhora mesmo não para de ser aleijada e vai procurar a ração da gata lá no armário da senhora? Pelo amor de Deus, Rose, seja uma pessoa decente e coerente. Você sabe, você me conhece, você sabe que eu não posso fazer movimentos bruscos físicos porque eu fico com o braço dormente. Mas sabe, Rose, pensando no que você disse, eu claro, pensei, não vou pensar que foi a Rose. Mas se a ração não tem pé pra sair andando e se a minha gata, a Charlene, ela não tem mão suficiente pra embrocar a tampa do pote e abrir, com certeza foi você, Rose. É claro e evidente. Odete, a senhora falando assim, parece que eu tô passando fome, sabe? Pra que eu comer a ração de gata, pelo amor de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra senhora aproveitar que as câmeras estão aqui abertas. Claro. Essas patroas e essas madame lá de Curitiba, é tudo assim igual senhora? Assim como elegante e exigente? Não, nojenta, igual dor de dente. Pode ir embora do meu programa agora, a senhora vim aqui falar que eu comi ração de gata? Ah, moça, pelo amor de Deus. O que é isso, Rose? Em São Paulo as patroas não é desse jeito, não. Assim como beneficente e generosa? Não, chata e venenosa. Por favor, Rose, não se ofenda. Eu só vim aqui ter perguntado isso, porque eu tô lendo um estudo, agora recente, que diz sobre a ração que eu dou pra Charlene, que se por acaso alguém comer, principalmente empregada doméstica, que é mais do fetil de vocês, pra tomar cuidado, porque ela vai começar a miar como um gato, vai começar a crescer pelos negros e fortes em suas regiões pubianas, e parece que finaliza, é verdade, Rose, com a empregada doméstica indo fazer as suas necessidades numa caixa de areia de gato. Meu Deus do céu, Dona Odete! Olha, eu vou confessar aqui pra senhora, eu comi, mas eu comi só metade da cumbuquinha, gente, daquela ração, eu não aguentei não, na hora que eu abri o pacote, que subiu a queixerinha de salmão, aí eu comi a ração da gata. Pelo amor de Deus, Rose, não fique nesse estado. Isso foi uma pegadinha que eu fiz pra você cair, porque eu tinha certeza que você tinha pegado um pouquinho da comida da Charlene. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui no teu programa, que é ao vivo, e queria falar com você, gente de casa, gente de Curitiba, gente de todo o país. O meu marido, que é dono da Unitudo, fez esse produto que é o TPG. O TPG simplesmente é um produto que você coloca nas suas coisas, é muito pouco. E aí a empregada doméstica, que tem aquelas mãos grossas, mostra a Rose pra câmera. Isso. Assim, essas meninas que passaram a vida, gente, catando cana e pegam nas suas coisas. Com o TPG, que é esse transparente, você joga. Assim que você bota uma luz que só você pode comprar em Miami, a coisa fica fosforescente, cheia de marca de dedo dessas pobres coitadas. Ó, Dona Dete, eu não vou aceitar você vir aqui ainda fazer propaganda pra essas bosta desses tênis do seu marido, não. Pega essa bolsa e pina daqui. Pelo amor de Deus, Rose, às vezes eu tenho medo de vir aqui e levar um tapa na cara, que é bem o seu tipo e o seu feitio. Mas eu vou te falar, Rose, você está diferente. Você, antes de se misturar com essa baby bobolete, você era mais gente. Tá? Eu vou embora porque eu tenho uma unha pra fazer. Tchau. Tchau, Dona Dete. Ai, que unha chata. Tudo ela fala que a gente que pega é que a gente que rouba.